Eu sou o Eric Carvalho Ator, eu estou na miséria, oito anos fazendo cultura, fazendo teatro, cantando aqui em Mucampo, trazendo cultura, olha só, a super, eu tô aqui, ah, é desse jeito, eu tô colando aqui a prótese, velho, acabado, aqui com o super bonde, tá aqui a cola, olha só, que maldade é essa, prefeito Canariu, entregar aqui a cultura aqui pra senhora, aí com dois mil, dois mil e quinhentos por mês, eu estou há oito anos, oito anos fazendo cultura aqui em Mucampo, desde a época da Dilma, do impeachment, da pedalada fiscal, e a senhora aqui, subsecretária de cultura, ganha dois mil e quinhentos por mês, como é que é isso, eu tô aqui me indicando aqui, olha só meu potinho aqui, eu sou artista, registrado, tá aqui, a minha carteira de trabalho, eu sou registrado, tá aqui, aqui, ó, pois é, recebi o título aqui de cidadão de Mucampo, aqui do vereador Antônio Welder, é desse jeito, reconhecer meu trabalho, olha aqui, ó, como eu faço cultura aqui, ó, os ingressos aqui pros meus shows, pro meu teatro stand-up, aqui na Secretaria da Cultura, aqui, aqui na Secretaria de Educação, Eric Show, pois é, aqui são várias vezes que eu fiz aqui no CRAS, olha só, aqui, aqui pra vocês terem ideia, né, eu faço, eu, aqui, ó, certificado da Estácio, aqui, ó, vários certificados aqui, ó, pois é, eu sou registrado, eu tenho curso, e tô me indicando aqui na, 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 na cidade de Mucampo, como é que pode isso, prefeito do Canarinho, a senhora recebe a subsecretária, Secretaria de Cultura aqui, olha só, eu vou ler pra vocês, eu cobri, Eric TV e Eric Show, né, fazendo o show aí, duas eleições municipais, duas eleições estaduais pra presidente, eu, eu fiz teatro, eu cantei, eu cobri a Covid-19, a vacinação, as crianças, a vacinação infantil, lockdown, secretarias, escolas, professores, entrevistei todo mundo nesses oito anos, a Secretaria da Saúde, da Agricultura, Educação, no CRAS, as obras, as praças, reforma do açude, o comércio, a feira, entrevistei todo o povo aí na feira, em todos os lugares, no comércio, os eventos de Natal, Dia das Crianças, a mamografia, a Secretaria da Saúde, as sessões na Câmara, lá com os vereadores, eu tô aqui depois de oito anos sem nada, e a senhora recebe aqui a subsecretaria da Cultura, aqui, dois, dois, quinhentos por mês, é porque, prefeito do Canarinho, o que que acontece? E sem maldade comigo, tá vendo que eu tô me esforçando, eu sou idoso, tenho 63 anos, vou fazer 64 agora esse ano, porque essa maldade, ó, de festejo, artesanato, tudo aqui, ó, escrevi aqui, ó, aliás, se vocês puderem me ajudar, tá aqui o, como é que chama? O meu pix, ó, aqui, ó, botei aqui também, ó, eu gravei o Helmano de Freitas, governador do Estado do Ceará, fiz entrevista com ele, com o Mozes Rodrigues, com a senadora Augusta Abrito, ó, prefeito do Canarinho, o que que acontece? O que que acontece? Por que o senhor quer eu ir na miséria, na cultura? Aliás, o meu próximo show é todo inglês. Olha só, vou mostrar pra vocês, assim, olha só, Eric Show, tá aqui, meu próximo show aqui na praça, é todo inglês, ó, é desse jeito, ó, é, 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 cantando as discotecas, música dos anos 80, Beat It, é, Dancing Queen, cantando Michael Jackson, I Just Go To Say I Love You, é, aqui, olha só, todo inglês, eu tô trazendo cultura aqui pra Mucama, entendeu? É desse jeito, tô aqui sem dinheiro, sem roupa, sem, sem óculos, sem dentes, com passão de fome, prefeito. Ah, o senhor dá, a, a, a subsecretaria aqui da cultura pra senhora, aí, dois, dois quilos por mês? Olha só o tanto que eu fiz aqui, ó, aqui, de, 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 olha só o tanto que eu fiz aqui, ó, aqui, ó, eu recebi a placa de cidadão, eu estudei, é a minha profissão, sou registrado no Ministério do Trabalho, tá aqui, ó. Ô, prefeito Canário, que maldade é essa comigo aqui, eu tô trabalhando há oito anos, eu saio na chuva, no sol, ó, já tá, o sol aí, ó, já, ó, o sol aí chegando. Sete dias por semana, nas redes sociais, divulgando pro Brasil, pro mundo, mucambo, é, os, pros mucambes dos interiores, das capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Santarém também, mora lá no Pará também, eu tô divulgando, fazendo network, perdendo horas e horas, perdendo, não ganhando, porque eu tô divulgando mucambo, né, é pro Brasil e pro mundo, horas e horas aí no network, fazendo teatro, cantando no comércio, aí, cantando nas praças, cantando, é, como é que chama, no mercado, na feira, entrevistando todo mundo, e a senhora ganha aqui, ó, na Secretaria de Cultura, é 2,25 por mês, a subsecretaria, por que isso, hein, prefeito Canarim? O que que tá acontecendo? O que que é, o prefeito? O que que foi? Eu sou artista registrado no Ministério do Trabalho, tá bom? Tá aqui, ó. A boca que puder me ajudar no Pix, aí, ó, 721-828-227-04, 721-828-227-04, tá aqui, é meu CPF, 721-828-227-04, eu estou mendigando, ó, oito anos gravando, trabalhando, dando o meu melhor, sete dias por semana, estou mendigando nas ruas de mucambo, é, o que que acontece, hein, o que que tá acontecendo? Eric TV é pra você, um beijão a todos vocês! Tchau, tchau! E aí, o que acontece? A CIDADE NO BRASIL